Ok, vamos lá? Bom, então como eu havia dito, o 5º 59 ampara a integridade física e moral do preso e o Supremo Tribunal Federal, fazendo valer os direitos fundamentais, diz que não prevalece para o Estado a falta de recursos para as penitenciárias, prevalece a dignidade da pessoa humana do preso e veio a súmula vinculante 56. Súmula vinculante só o Supremo Tribunal Federal edita, porque tem efeito vinculante, vincula governador, ministro, prefeito, delegado, efeito vinculante é vincular autoridade, fazer autoridade cumprir. Vários tribunais têm súmulas, mas com efeito vinculante só o Supremo Tribunal Federal, tá? Eu acho muito importante fazer essa conjugação entre o artigo 5º e as súmulas vinculantes que eu posso fazer algum casamento. Beleza. Ainda nos direitos dos presos, do 5º 61 ao 67. O preso só pode ser preso em flagrante delito, e aí, para quem faz, por exemplo, prova para polícia ou uma prova administrativa e tenha um caráter de segurança pública, cuidado com as motivações no processo penal de flagrante delito, que é flagrante delito. Então, eu chamo sempre a atenção para fazer esse link, tá? ou ser preso com ordem do juiz. Então, é de uma forma ou outra, a prisão para averiguação é inconstitucional. Perfeito. Antes de eu continuar, eu quero agora explorar isso aqui. Então, agora a gente vai ver um outro artigo casado com o artigo 5º, que é a proteção da casa como asilo inviolável. Eu gosto de dar essa aula com raciocínio lógico. Vamos lá? Vou para esse lado, hein? Artigo 5º, 11. Diz, a casa é asilo inviolável. O conceito de casa está no Código Penal, segundo o Supremo Tribunal Federal, artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. O conceito de casa é local habitado por várias pessoas, local de trabalho. Porque, gente, vamos pensar. O conceito do texto é a casa é asilo inviolável, nela só podendo penetrar com a ordem do juiz nas seguintes condições. Ok, prof, daí. Daí que, quando a gente pensa em casa nesse sentido, ele está dizendo, só pode penetrar com a ordem do juiz. Então, é para cumprir uma busca e apreensão, uma prisão. E aí, na lógica do artigo, perguntaram ao Supremo. Porque no direito tem diferença nesses conceitos. Aí, ele disse, não, para esta interpretação, o conceito é do Código Penal, artigo 150, parágrafo 4º. Ok. Então, o conceito de casa é um conceito aberto, local habitado por várias pessoas, é o local onde o cara trabalha, até um quarto de hotel entra aqui. Ok. Professora, e daí? Daí que ele diz, a casa é asilo inviolável e ela pode ser penetrada nas seguintes condições. Dê dia com a ordem do juiz. Ordem do juiz aqui, ó. Mandado judicial. Mandado judicial. Mandado judicial. Ordem do juiz. Então, gente, esse raciocínio é lógico. Ou o cara é preso em flagrante, ou o cara é preso com a ordem do juiz. Ok. Onde que está a ordem do juiz no quinto? No conceito de casa. A casa é asilo inviolável. Então, quando eu entro na casa de alguém para cumprir um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, eu entro com a ordem do juiz. Ou seja, se eu não pego o cara com a ordem do juiz, eu vou pegar o cara em flagrante delito. Delito. Então, não tem como esquecer. Ok. Dê dia também. Tudo segundo o Supremo. Corrente majoritária. Portanto, não me importa a corrente minoritária. É o que cai na prova de constitucional. Segundo o Supremo é das seis da manhã às vinte horas. A horário dos atos processuais. Quando o Supremo Tribunal Federal definiu o horário, definiu com fulcro no horário dos atos processuais. Entenderam, né? Então, o horário é das seis às vinte. Por isso que tem o fantasma do blim-blom às seis horas da manhã da Polícia Federal. Blim-blom, seis horas da manhã do filho. É, pra te levar. Então, todo mundo comigo. Das seis às vinte. Professora, tem a teoria do sol e da lua. Meu filho, não interessa a teoria. O que interessa é que o Supremo decidiu. Porque o sol no Brasil, em alguns lugares, desce oito horas da noite. Em outros, seis horas da tarde. Então, se dependesse do sol, a polícia tava ferrada. Muito bem. Entenderam tudo. Então, de dia, das seis às vinte. E, de dia, você tem que ter a ordem do juiz. Se o cara não abre, tu chuta a porta e entra. Beleza. De noite, você tem que ter o consentimento do morador pra entrar. O que acontece? Eu vou te explicar pela ordem jurídica. você, claro, que tem que ter a ordem do juiz sempre. Porque a prisão ou é em flagrante ou é com a ordem do juiz. Então, você tem que ter o consentimento do morador ou a ordem do juiz. Perdão, ou não. E a ordem do juiz pela prisão legal. Então, sempre tem que ter a ordem do juiz. Mas, à noite, primeiro, tem que ter o consentimento oral porque a família está reunida. Isso vem de um conceito social. Então, quando a Constituição foi feita, ela respeitou esse horário. Então, à noite, a polícia fica ao redor da casa, não entra, pra fazer a prisão de manhã. Entenderam? Perfeito. Agora, não existe horário. O não existe horário vai pegar o flagrante, ó. Flagrante, ó. Então, aqui, ordem do juiz, mandado, judicial. Ok? E aqui, flagrante. Flagrante é em caso de socorro, ou você presta socorro ou não presta, porque a pessoa morre. Isso é raciocínio lógico. Eu não dou aula pra gente comum. Flagrante é socorro, desastre, mesma coisa. Ou, prestar socorro, você não tem horário. Socorro, desastre, ou e me deu um branco agora. Flagrante é socorro, desastre, você pode entrar a casa, as ilícitas, e o alarme nela, você pode entender tarde e dia, corda do juiz, de noite, consentimento oral do manhã. Em caso de flagrante, desastre, ou socorro, flagrante mesmo, porque eu já botei o flagrante, aí eu, aqui. Ou seja, não existe hora, é que eu inverti o flagrante, ó. não existe hora, desculpa, em vez de botar o flagrante aqui, botei aqui. Não existe hora, em caso de flagrante, desastre, ou socorro. Você vê que meu cérebro é organizado, quando eu inverto, eu fico doida. Então, porque ou você dá socorro, ou você não dá. Ou você ajuda no desastre, ou não ajuda. Ou você prende o cara no tráfico em flagrante, ou não prende. Então, isso aqui não se decora, se entende? Agora, para ingressar na casa, que é tutelada, que é protegida, de dia com a ordem do juiz, das seis às vinte. De noite, com consentimento oral, a ordem do juiz é implícita para você ingressar. Ok, perfeito. O que que acontece? O Supremo Tribunal Federal tem julgado muitos processos nulos. Por quê? Isso é importante para concurso público. Isso virou questão de concurso público. A polícia só vai comandar de prisão. Não vai comandar de busca e apreensão. Tem que estar tudo no mandato. O mandato, ele escreve a finalidade do ato. Aí, chega a casa da pessoa, além de carregar a pessoa, quer carregar computador, telefone. Aí, meu filho, a prisão, que era legal, se torna uma prisão ilegal, que às vezes o cara é condenado e o Supremo, depois do cara condenado, cumprindo pena, diz que tudo foi ilegal, o processo é nulo e bota um traficante na rua. Então, prestem atenção que o mandato, que o mandato, ele tem que ter a descrição da finalidade. Se a banca diz que o mandato é de prisão, não é de busca e apreensão. Se foi feita a busca e apreensão. E a banca pergunta se a polícia agiu regularmente ou irregularmente, irregularmente. Prisão ilegal tem que ser relaxada. Eu vi uma outra questão outro dia que diz que os caras chegaram de dia, não mostraram a ordem e levaram o cara. Ou seja, não havia a ordem. Eu li a questão três vezes como professora. E eu falei, gente, cadê o mandado? Não tinha mandado e a resposta era que a prisão era ilegal. Beleza? Ok. Então, fechou isso aqui. Então, volta pra cá. O cara só pode ser preso em flagrante ou com ordem do juiz. Aqui eu entrei com o quinto 11, conceito de casa. Não existe prisão pra averiguação. Além disso, o preso tem direito a advogado ou advogado. Eu vou colocar o advogado que ele tem direito. Quinto 74, a defensoria pública. A defensoria pública, ela existe pra aquele que precisa. E se ele precisa, ela tá ali. A defensoria pública tá no quinto para os necessitados. proteção da família, assistência da família, diz o texto. A liberdade provisória se couber. Presta atenção. Prisão ilegal tem que ser relaxada. e prisão legal, que é a liberdade provisória, é prisão legal. Ela é revogada, onde o preso fica vinculado à vara de execução penal pra ele cumprir as regras que tem que cumprir. Então, eu não tô explicando bem lentamente pra vocês aprenderem. Isso aqui cai pra caraca, tá? Não pode trocar essa terminologia. Ok. É, a preso tem direito de ficar calado porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Agora, e a... Quando a banca diz testemunha ou ela fala de outra forma a mesma coisa, foi prestar esclarecimento, é a mesma coisa. tem a obrigação de falar e ainda responde por falso testemunho. Quem tem direito de ficar calado é no inquérito, no inquérito, o cara é indiciado. E no processo ele é acusado. Ele tem direito de ficar calado. A testemunha fala cuidado com juridiquês, hein? Tem direito de reconhecer quem fez sua prisão, e eu quero falar agora da prisão civil, tá? Beleza. Ótima aula, muito boa. Muito boa aula porque isso é muito importante para concurso público. Vocês não têm noção. É o que eu tenho visto de roubar aluno. o que acontece? O que acontece? A prisão civil do artigo 5º 67 diz, será preso e essa prisão é por dívidas. Depositar em fiel e quem deve e quem deve pode pagar pensão alimentícia. Até 2008 no Brasil, até 2008, o depositar em fiel era preso. Hoje, não mais. o STF, inclusive, editou a súmula vinculante 25. A súmula vinculante 25 diz, novamente, olha quantas súmulas vinculantes eu já falei. Primeiro, eu falei da súmula vinculante 56. Agora, eu estou falando da súmula vinculante 25. E tudo que eu estou falando, eu quero que seja lido, porque quem sabe mais, sabe menos. Se cai uma redação sobre direito de preso, você sabe fazer. Se cai uma redação sobre dignidade da pessoa humana, você sabe fazer. Né? Então, aprender o quinto ajuda muito. Muito. E decorar é desumano, cara. Então, a súmula vinculante 25 diz que a prisão do depositar em fiel é ilícita. A súmula vinculante 25 não diz a prisão do depositar em fiel é inconstitucional. Ela diz a prisão do depositar em fiel é ilícita. Outro dia, eu estava analisando umas questões da SESP, de direitos humanos. O cara botou assim, o Supremo Tribunal Federal considera, até que esse é Braspe, eu chamo de SESP, o Supremo Tribunal Federal considera a prisão do depositar em fiel inconstitucional. Aí, tinha na questão índice de erro, 95% errou. Botou verdadeiro. É falso. O Supremo não julgou que ela é inconstitucional. Ele disse, ela é ilícita, porque o parâmetro do julgamento não foi a Constituição. O parâmetro do julgamento foi o pacto de São José de São José da Costa Rica. Então, foi um tratado de primeira geração sobre direitos humanos. Então, quando o Supremo criou a Sâmula Vinculante 25, ele não olhou para o texto, olhou para o pacto. É o parâmetro de onde ele tirou e daí que ela continua na Constituição. Se ela continua na Constituição, ela é constitucional e eu não admito esse erro. Então, ela é ilícita. Muito bem. Ok. Eu vou aproveitar para falar uma coisa para vocês. Nós temos no Brasil tratados. Eu deixei para falar agora. Por quê? porque tem que ser incluído na matéria. Não fica tudo solto. O Brasil, ele tem tratados e eu vou falar depois como eles são feitos, mas a hierarquia dos tratados e hierarquia funciona assim. Num outro momento, eu repito novamente porque eu sempre falo duas vezes quando eu acho importante. Isso é importante. No Brasil, tratado sobre assunto genérico equivale à lei ordinária. Dá um exemplo, professora, direito civil. Um tratado sobre direito civil, lei ordinária. Um tratado sobre direito empresarial, lei ordinária. Agora, um tratado que versa sobre direitos humanos e não passou pelo procedimento de emenda, não passou, não passou, não passou. Esse tratado é antigo, ele prevê os direitos de primeira geração e ele prevê direitos humanos. o Supremo Tribunal Federal entende que ele está acima desse. Ele é considerado supra-legal e ele é o parâmetro da súmula vinculante 25. Está vendo? Isso cai pra caramba em concurso. Qual o status, qual a hierarquia do pacto de São José da Costa Rica? Resposta, supra-legal, supra-legal. E os tratados que versam sobre direitos humanos e passam pelo procedimento de emenda, artigo 60, eles chegam no Brasil, o presidente vai lá fora, faz o tratado, entrega ao Congresso Nacional e eles são votados duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado por três quintos. Então, a votação no Congresso, o reconhecimento no Congresso segue o procedimento da emenda. É isso? É isso? Não quero que vocês estejam decorando. Então, professora, a senhora está dizendo o seguinte, o tratado ao passar pelo Congresso Nacional e a gente volta a estudar isso em poder legislativo, artigo 49.1, é um casamento à matéria. Então, se o tratado que versam sobre direitos humanos passa por esse procedimento, ele tem status status de emenda constitucional. Ele tem status de emenda constitucional. Ok, prof, e daí? E daí que o único tratado que passou por esse procedimento são dois tratados que tratam dos direitos das pessoas com deficiência. Somente dois tratados no Brasil passaram pelo procedimento de emenda. Então, professora, na hierarquia de tratados eu tenho tratado sobre assunto genérico equivale à lei ordinária, tratado que versa sobre direitos humanos e não passou pelo procedimento de emenda no Congresso supra legal, exemplo, pacto de São José da Costa Rica. E tratado que versa sobre direitos humanos e passou pelo procedimento de emenda sem status de emenda constitucional. É como se esse tratado aqui é como se a Constituição estivesse aqui e esse tratado está no mesmo patamar. No mesmo. Entenderam? Então, aqui está a Constituição, aqui está o tratado, no mesmo patamar, somente estes que passam pelo procedimento de emenda. Perfeito. Bom, dito isso, agora eu consigo fechar isso aqui. O preso, então, que está no artigo 5º, do inciso 67, diz que a prisão civil por dívidas hoje, então, só é mantida para quem deve pensão alimentícia. Atualmente, o depositário infiel não é mais preso e a súmula vinculante 25 diz que a prisão do depositário infiel ela é ilícita. Cara, estou tão feliz, sinto aqui que vocês estão aprendendo para caramba. Perfeito. É diferente, quando a gente aprende com prazer, tudo rola. Um detalhe, uma coisa bem legal para eu falar, eu já vi uma questão, letra de lei, tipo assim, eu não concordo também, nem tudo que eu ensino eu concordo. Uma prova recente, eu achei muito cruel aquilo. Ele botou, segundo a Constituição, aí a letra da resposta, é um cara burro para mim, na minha opinião. admite a prisão, segundo a Constituição, é admitida a prisão do depositário infiel e de quem deve pensou alimentícia. E era essa a resposta. Realmente, nenhuma outra caberia. Ele foi na letra da lei e deu a resposta. Muitos alunos ficaram sabendo a questão, encrencados, parados, pensando, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Então, se você pegar uma prova burra dessa, não discute, marca, porque você precisa de uma vaga e de um cargo e você precisa ter essa certeza. tem horas que a gente tem que abortar tudo que sai. Tá? Beleza. Falei tudo que eu queria desses caras. Agora eu quero falar da interceptação. O quinto doze diz que é permitida a interceptação e a interceptação aqui é de tudo. Porque aqui, cartas, hoje, hoje a interceptação é de telefone, whatsapp, zap zap, zap zap, tua mãe, teu pai, tua avó. Então, assim, a interceptação hoje é de tudo, a gente sabe disso. A gente sabe que existe uma lei de interceptação. Tá, professora? E daí? E daí que a lei de interceptação, ela define as condições. Isso aqui é uma norma de eficácia limitada. Porque ela diz haverá uma lei e a lei organizará. Então, ela organiza, é uma de eficácia limitada, organizativa, institutiva. Ela institui e institutiva. Ela institui um. Ela institui um. Vou botar aqui. Norma de eficácia limitada. Ela institui, institutiva. Ela institui organizativa. ela organiza um instituto para ser regulamentado por lei. Hoje a gente já tem a lei de interceptação e a lei determina como será. Perfeito. Só quem pode determinar a interceptação é o poder judiciário. Então, o poder judiciário, só ele pode determinar duas coisas. Um, a interceptação. dois, a ordem judicial do quinto onze para ingressar na casa. Então, só quem pode, quero vocês comigo, só quem pode determinar a interceptação ou ingresso na casa é o poder judiciário. Quando a matéria é reservada ao judiciário, aqui eu tenho princípio da reserva do judiciário. Só o judiciário pode determinar interceptação de qualquer coisa e o ingresso na casa. Alguns avisos que eu acho importante. O escritório do advogado não entra nesse conceito. O advogado não é obrigado a produzir provas contra o seu cliente. Eu tenho visto isso em concurso, chamam a atenção. Outra coisa, a interceptação não pode ser feita pelo Ministério Público. Não pode. A banca diz o Ministério Público determinou a interceptação. Não pode. Princípio da reserva do judiciário. Somente o judiciário pode. Quinto 11, mandar ingressar na casa e colocar a interceptação. E, para eu raciocinar isso com vocês, tem vários casos no STF do seguinte, que acontece, o cara ingressou na casa do bandido com a ordem de prisão. Então, ele foi comandado de prisão. Chegando lá, ele falou assim para o cara, me dá teu telefone, me dá tua senha. já não poderia, porque ele só foi comandar... Exatamente, só escutei você falar daqui, professora Ferro, exatamente. Lembra que eu disse? O mandado de prisão tem a finalidade. Se o cara ingressa, pega o telefone e olha o telefone do cara, interceptação. Conclusão, caso real, o cara foi preso, o cara foi preso e... teve processo, julgamento, condenado. Depois, o Supremo, o STJ, porque foram vários casos, alegaram no processo que as provas iniciais eram provas ilegais porque não haviam mandado para fazer a interceptação e o cara foi tudo considerado nulo e o cara foi solto. Então, observem nas questões o mandado de prisão e para abrir o telefone, mandado com direito de fazer busca e apreensão e de fazer a interceptação de dados. Geralmente, a polícia só vai com mandado de prisão e busca e apreensão e na delegacia vem o pedido pela interceptação. Então, na hora de fazer prova, preste atenção nos detalhes, porque a aula é dada, mas o concurso é o detalhe. Muito bem. a gente falou aí do direito do preso, da interceptação, da casa e para acabar no direito do preso. Eu esqueci que há muita coisa na minha cabeça para eu falar que eu acho muito importante para cair direto em concurso. Artigo 5º, 50, amamentação. A presidiária tem direito à licença à amamentação. Não é para ela, é para a criança. não é para ela, porque ela amamenta, a criança tem o direito. Você encontra isso no ECA e hoje existe a lei 13.257 de 2016. O que é isso? Antigamente era assim. A presidiária para amamentar estava presa aqui. Quando ela ia amamentar, ela ficava num local separado dentro do espaço da própria penitenciária. Em 2016 foi editada essa lei e essa lei depois chegou ao Supremo pela Defensoria Pública para resumir a história. E hoje toda presidiária dependendo do crime que comete, quem analisa isso são os juízes da vara de execução penal junto com a legalidade pela lei 13.257 de 2016 onde a presidiária tem direito com um filho que não completou ainda 12 anos. Ela em vez de só amamentar dependendo do crime que ela cometeu, ela vai para casa e a prisão dela é uma prisão domiciliar. Então, a gente vai mudando a interpretação do texto. Veja, o texto diz que a presidiária tem direito à licença formamentação determinado determinado por lei. Tudo que é determinado por lei para dar aplicabilidade à aula é norma de eficácia limitada. Então, a lei deveria organizar esse instituto, determinar como seria esse instituto. Então, norma de eficácia limitada institutiva organizativa. Perfeito. E daí? Pronto. E daí que a lei de execução penal veio e definiu seis meses e a presa ficava ali do lado. Aí a modernidade chega em 2016 e diz não, não é mais assim. Agora, dependendo do crime, a presa fica com prisão domiciliar porque é mais importante ela cuidar do filho para não ter outro problema no futuro. Então, atualmente, a gente tem essa lei onde a presidiária tem direito a ter a licença domiciliar, a prisão domiciliar. Então, eu posso dizer que, de certa forma, a dinâmica do direito até acaba dando mais direitos fundamentais para aqueles que precisam. Isso, gente, independe de você concordar ou não. É a aula de direitos fundamentais. Tem gente de ah, não concorda quem te perguntou nada, pô. A aula é a dinâmica dos direitos fundamentais é proteger mais quem precisa. E, tecnicamente, mas quem precisa é a presa e esse direito não é para a presa, é para a criança. Então, para a criança poder crescer com a mãe, essa lei dá esse amparo. Eu acho importante falar isso. Geralmente, cai na prova a letra de lei, mas vocês estão prontos para responder numa visão mais ampla. Nesse bloco, falamos sobre direitos dos presos, interceptação e conceito de casa. Estudem com essa dinâmica para vocês estarem preparados para as questões da banca. Voltamos já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.